Fala aí pessoal, tudo bem? Semana passada, em parceria com a Hasbro, eu preparei uma baita surpresa pra alguns inscritos aqui do canal. Todos os dias, vários aniversariantes me mandam mensagem pedindo pra jogar comigo ou até mesmo uma simples mensagem de feliz aniversário. Só que dessa vez eu decidi ir além. Com a ajuda do Alan Shinohara, eu criei um mapa de Fortnite, especialmente pra galera que tá fazendo aniversário poder comemorar com seus amigos aqui mesmo dentro do jogo. Então eu fui à caça de alguns inscritos do canal que estavam fazendo aniversário nesse mês e eu trouxe eles pra comemorar aqui comigo. E além dessa surpresa, todos eles ganharam um kit Nerf incrível de presente da Hasbro. Dá uma olhada como que foi isso. Vamos invadir o grupo aqui do ExoZuin. Caramba, o lobby dele tá lotadaço. Ele convidou uma galera pra jogar junto. E aí, rapaziada? E aí, turma, beleza? Nossa, é muita gente, mano. O que que tá acontecendo? Tá lotado. Alô, alô, alô. E aí, mano? E aí, velho, beleza? Perfeito, tá avançando aqui, ó. Já matei o primeiro. O segundo vai logo em seguida. Pum. Morre, caramba. Tá tirando? Ganhamos o jogo de cara já. Boa, mano. Tudo nosso, velho. Feliz aniversário aqui adiantado, fechou? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. A não ser o cara abra a porta. Aí, aí. Não, não, não. Ah, caro. Ó, comigo, todo mundo. Parabéns pra vocês nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Ah, moleque. Agora sim, velho. Eu quero aproveitar esse momento do vídeo pra desejar novamente feliz aniversário pro Henrique, Leonardo, João Roberto, Miguel, João Pedro e pro Rafael, que foram os aniversariantes que participaram dessa ação. Eu desejo tudo de bom na vida de vocês e muito obrigado por sempre acompanharem o canal. E agora o que vai rolar é o seguinte. Ah, e antes que vocês perguntem, sim, eu cortei o cabelo, tá bom? E o meu cenário tá vazio desse jeito porque eu já comecei a me mudar pro lugar novo. Então fique ligado no canal que logo mais eu trago pra vocês mais novidades sobre isso. E agora, olha que legal, acabou de sair no jogo mais uma atualização. E a Epic Games trouxe pra gente uma pistola sinalizadora, que é basicamente uma pistola que taca fogo nas coisas. E além disso, eles também trouxeram uma máquina de aprimoramento portátil, que como o nome diz, é basicamente uma máquina de aprimoramento, só que você pode carregar ela com você no seu inventário. Então vem comigo, bora pro jogo e vamos conferir essas novidades. E já deixa like no vídeo, que eu tô com a impressão que tu ainda não deu. Agora sim, bora pro jogo, velho. Vamos lá então, pessoal, começa agora a caçada pela nova arma aqui do jogo. A pistola sinalizadora que taca fogo em todo mundo. Calma lá, por favor, alguma coisa aqui. Ai, mentira. Mentira, veio a pistola de primeira. Olha só, calma lá que por essa eu não tava esperando. Mano, como assim? A pistola veio de primeira, que mentira, velho. Mano, como assim a pistola veio de primeira? Eu tô chocado. Mano, eu juro pra você que eu tô completamente chocado. O que que é isso? Olha só, eu não tô reclamando, isso é maravilhoso. Só que eu tô nervoso porque eu não imaginei que a gente encontre ela no primeiro baú. Eu realmente não tava contando com isso. Valeu, meu parça, matamos todo mundo, né? Já começamos o vídeo matando três pessoas da forma mais bomba possível. Aqui na frente tem o Chiron 50. E começamos com um loot simplesmente maravilhoso. Mano, alguma coisa tá muito errada. Mano, que loot é esse? O que que tá acontecendo nesse jogo? A gente começou de primeira com a pistola nova. A gente tá aqui com um loot completaço. Eu não sei nem o que falar pra vocês, velho. Mano, eu realmente não sei nem o que falar pra vocês. Isso não é normal, isso não acontece todo dia. Olha só, veio mais escudo. Caramba, que doideira é essa, caramba? Eu tô em choque porque eu realmente não tava esperando por isso. Quer ver que foi player? Foi player, lógico que foi player, né, velho? Editou, bum. Valeu, truta. É, o rapaz, pelo menos, também tava lutando de escudo. E ele também tava levando um item novo. Calma lá que eu já pego ele, tá? Que no caso é aquela máquina de aprimoramento, só que portátil. Que eu posso carregar lá comigo na partida. Eu não sei se vale a pena levar ela porque, sinceramente, não é uma arma assim tão boa. Mas já que é item novo, não custa nada eu pegar ela aqui rapidinho. Só pra testar com vocês, olha que legal. Jogamos e a arma aparece. É isso, tá? Pra carregá-la aqui comigo. Eu acho que é muito melhor eu manter o loot desse jeito. Mano, eu tô muito em choque. Tá, calma lá. Calma lá que eu vou testar item novo. Ai, ai, tá pegando fogo no cara. Tá pegando fogo no cara. É, não deu assim tanto dano, mas tá valendo. Aqui, ó, bum. Pega fogo. Mano, olha o fogo que isso tá pegando. Isso aqui é muito bizarro. Mata o cara, flex power, beleza. Olha só, infelizmente, eu acabei perdendo muito escudo. Ih, mano, dá uma olhada na força do fogo dessa arma nova. O fogo se espalha pra caramba. Olha que coisa bizarra. Praticamente todo o posto de gasolina já foi destruído. Mano, que coisa absurda. Já começamos matando cinco pessoas. Eu tô muito em choque, caramba. Eu realmente tô muito em choque. Deixa eu pegar o loot do cara rapidinho, porque pelo que parece o cara tinha bastante coisa. Por favor, me fala que você tava levando uma doze lendária. Tá, na real, eu não tava esperando por isso não, tá? Mano, o cara tinha uma doze lendária. Qual que é a possibilidade de isso estar acontecendo? Mano, o que que tá rolando nessa partida? Eu não sei nem o que falar pra vocês. Eu, de forma alguma, tava esperando por isso. Tá, olha só, eu não faço a menor ideia onde que o gato tá enfiado. Eu imagino que alguém... Não, não, tá aqui na frente. Calma lá que o gato tá aqui na frente. É, logicamente os capangas iam tirar meu escudo, né? Isso sempre acontece. Os capangas foram bufados e eles tão dando dano pra um caramba. Sem contar que eles têm um campo de visão muito maior do que era antes. Então vamos camuflar aqui primeiro rapidinho? Ah, mano, mentira, né, velho? Mano, pra que que tu veio desse jeito pra cima da gente? Tu podia ter ficado na tua, caramba. Tu podia ter ficado sossegado, mas não. O cara resolveu se meter a bobo. E logicamente ele foi aí punido por isso. E agora eu posso aproveitar rapidão pra matar o gato aqui na frente. Pra gente pegar a doze dele e também pegar o lança-granada mítico, fechou? Ai, ai, ai. É. Que beleza. Eu não sei como, mas eu não perdi o meu disfarce. Não entendi, porque eu tomei dano. Onde que veio isso? Ué, quem que tirou na gente? Ué? Ah, olha só, não entendi. Eu tomei dano pra alguém, só que eu não perdi a camuflagem. E aí, gatinho, tudo bem contigo, meu querido? Passa tua arma aí, meu parça. Passa tua arma aí, que eu preciso principalmente do teu cartão de acesso. Pega o cartão de acesso, o Flakes. Pega o lança-granada. Mano, agora eu não sei se vale a pena eu levar a doze lendária ou eu levar a pump mítica. É, a pump mítica, ela é forte pra caramba, mas eu, pessoalmente, prefiro a doze tática, fechou? Como vocês já sabem, ela tira muito mais rápido. E, sinceramente, eu ainda não me acostumei direito com essa doze nova. Eu sei lá, essa mecânica nova de ter que segurar pra tirar, eu, pessoalmente, ainda acho um pouco esquisito. Calma aí. Bum, bum. E aí, meu parça? Bum. Matamos o rapaz, beleza? Eu vou abrir o cofre aqui rapidinho e aí eu já me preocupo em pegar o rifle de caça dele e talvez aqueles mini-shields que estão aqui no chão. Eu acho que eu já falei isso um milhão de vezes nessa partida. Mas eu realmente não tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu tô dando sorte demais pra ser verdade. Eu acho engraçado porque eu vi uma galera reclamando no Twitter falando que tava praticamente impossível encontrar nova arma. E olha só, encontramos rapidão e encontramos lá de volta. Mano, tem mais aqui embaixo. Na real, tem três armas novas. Caramba, que bizarro. Tá, eu não sei nem o que falar pra vocês, beleza? Eu realmente não sei o que falar. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou jogar o lança-granada fora e eu vou levar aqui duas unidades da nossa pistola sinalizadora. Vamos usar aqui o churrão de 50 rapidinho. Eu tô com um monte de escudo sobrando. Mas é um monte de escudo sobrando. Tem tanto escudo aqui no chão que pra falar real pra vocês eu nem sei qual que eu levo. Eu ainda não me decidi direito. E aí, meu parceiro? Você viu que o cara pegou a 12 nova? O cara pegou a 12 nova, né? Tenho certeza disso. Ah, né? Eu tenho uma ideia. Ó, vamos tacar fogo no cara. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu fazer uma parada rapidinho, tá? Eu vou pegar aqui de volta o meu lança-granada. Porque se precisar eu uso ele pra pegar o reground. Eu até vou aproveitar aqui de volta pra recuperar o escudo, tá? Não vale a pena eu querer gastar o meu escudo com besteira agora. O Flay Spore vai te pegar. Olê, olê, olá. Um peteleco, você vai. Toma! Tu tá morto, pô. Não adianta querer sair correndo não. E o cara realmente tinha pegado a minha doce mítica no chão. O cara conseguiu encontrar ela e tentou usar ela contra a gente. Meu parceiro, eu não quero falar nada não, mas tu querer usar a arma que eu peguei. Pra usar contra a minha pessoa? É uma falta de respeito gigantesca. Pelo menos na minha humilde opinião. Então, olha só. Ao invés de levar o mini shield, eu vou levar aqui os cura-cura. Eles muito mais rápido que o escudo normal. E agora, para esse recaminho em direção à safe zone. E eu ainda tenho mais seis unidades da nossa pistola repulsora pra usar aqui no jogo, beleza? Eu tô chocado, velho. Na moral, já deixa lá aqui no vídeo que esse vídeo tá merecendo. Não é possível que a gente já vai ver seu jogo de primeira. Você vê que eu vou morrer? Eu acho que eu vou morrer, porque quando a coisa tá dando certo demais... No final dá errado, isso sempre acontece. Dessa vez, eu não sei porquê, eu não acho que vai ser diferente. Mano, o que que é isso aqui? Ué? Ué? Isso é coisa de missão? Mano, o que que é isso aqui que não dá pra pegar? Olha só, eu realmente não faço ideia o que que é essa argola azul, velho. Eu imagino que deve ser referente a alguma missão do jogo. Eu realmente não entendi. Se tu sabe algo sobre isso, por favor, manda aí nos comentários do vídeo. Ai, tem cara aqui na frente. Calma lá que eu vou matar o cara com arma nova, velho. Eu tenho que esperar o momento certo. Vou matar fogo em todo mundo. Olha só, olha só, calma lá. Kabum! É, eu acho que deu certo, né? Mano, eu não tenho uma arma pra longe. Se eu tivesse uma escara, aquele cara tava morto já. Vamos, caramba, pega fogo aí, rapaz. Não pega fogo isso não, mano. Localizei o cara. Mentira. Ah, isso também serve pra localizar o cara, velho? Nossa, que doideira. E aí, coisa linda, como que vai essa força? Tudo certo contigo? Bum! Bum! Deu boa. Isso foi mais fácil do que eu imaginava. E eu acho que até vale a pena eu carregar aqui. O cara tava levando uma arma mítica. Tá, olha só, agora o nosso loot tá simplesmente maravilhoso. Eu acho que eu já tô carregando praticamente o melhor loot do jogo. É. A não ser que eu tome uma snipera desse jeito, né? Eu sabia que ia dar errado, velho. O cara me matou com uma snipera azul. Que bodega, eu sabia que isso ia dar errado. O pior é que deu pra escutar o barulho do sniper e só depois eu morri pra ele. Eu tô triste, tá? Agora eu fiquei chateado. Aí, pessoal, calma lá que agora vai dar boa. Eu vou tentar matar os últimos jogadores usando aqui a minha arma de sinalização. Aham! Calma lá, ataca fogão em tudo, Flakes. Já conseguiu marcar geral. E o ideal seria se os caras tomassem dano pro fogo, mas eu acho que não vai rolar não. Pelo menos não tá adiantando em nada. Olha só, tá tudo pegando fogo, mas ninguém tá morrendo. E aquele tapado pra ajudar tá com uma glaper, né? Aí também não... Aí o cara também complica pra mim. Mano, ninguém tomou dano pro meu fogo. Olha só, eu tô tomando dano pro meu fogo. Bum! Beleza. Aí, rapaz, na moral, ia ser a coisa mais cedo do mundo se eu morresse pro meu próprio fogo. Isso ia ser totalmente inaceitável. Mano, só deixa eu me curar aqui, caramba. Só deixa eu me curar, só deixa eu me curar. Calma, 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 calma. Um segundo, um segundo, um segundo. Comida recuperada. Pega essa 12. Mete o pé. E agora vai vencer o jogo. Será que os caras não tem arma de fogo pra eu poder matar o cara aqui, não? Ô, mano, não, mano, vai bater um pouquinho, velho. Que rapazinho insuportável. Mano, que cara insuportável. Olha só, o cara vai ficar enchendo o saco, velho. Vai ficar o jogo inteiro enchendo o saco, já tô vendo isso. Eu só preciso usar o meu vira-vira. Se o rapaz deixar eu me curar, ele perdeu o jogo. Sossega um pouquinho, mano. Sossega um pouquinho, só cinco segundos. Só pra eu poder usar vira-vira em paz. Se eu me curar, tu tá lascado. Ai, o cara deixou eu me curar. Agora já era. Ô, mano, aí tu vacilou também, né, velho? Isso é a única coisa que tu não podia deixar acontecer. Inclusive, eu consegui perder teu high ground. Mano, o pior é que o rapaz morreu de queda, quer ver, ó. O cara vai morrer de queda, vai morrer de queda, vai morrer de queda, vai morrer de queda, vai morrer de queda. Já era. Valeu, coisa linda. Não morreu, infelizmente. Vamos lá, ô seu cagão. Não era tu que tava no high ground, velho? Não era tu que tava no high se achando o bonzão? Mano, o cara vai me forçar a matar ele na tempestade. Tipo assim, eu não queria fazer isso, mas o rapaz não tá me dando opção. O cara não tá me dando opção. Pum! Ah, e cê vacilou também, né, meu parça? Aí cê tá de sacanagem com a minha cara. Era só que me faltava tu querer me matar desse jeito. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Tamo junto. Abraço, Flakes, e fui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.